Aqui ao meu lado está o maior compositor dos sucessos do Titãs, Sérgio Brito. Sérgio, é um prazer ter você aqui no nosso programa, no Acesso. Conta então, né, pra gente, são 37 anos de carreira no Titãs. Tem uma carreira extensa, né? Com certeza, carreira extensa, um sonho de adolescente que a gente conseguiu realizar, né? Nunca a gente imaginou que pudesse durar tanto tempo e ter tantos sucessos, ter um público fiel. Na verdade, era um sonho, né, que se realizou. E eu acho que, com muito trabalho e uma vontade de reinvenção, e o nosso foco é sempre a realização artística. Então, acho que tudo isso fez a gente durar. E aí, como é que mantém, né, toda essa trajetória, né? E sobre os sucessos aí da banda, fazem parte da vida de muita gente, né? É, esse é um dos lados mais legais disso, de você compor uma música ali no solidão do seu quarto, né? Você tem dúvidas se aquilo é bom, se não é bom. Depois, quando a coisa ganha outra proporção e acontece, não estou falando de sucesso de mídia, mas na vida das pessoas, como você falou. Tem músicas nossas que a pessoa fala, poxa, essa música me ajudou no momento da minha vida, sempre que eu quero ir para a balada eu ouço essa música, essa música, para mim, é uma purgação, entendeu? Então, tudo isso é uma coisa que faz sentido para a gente. Você fala, olha, como você participa da vida das pessoas com a sua arte ali. É uma sensação incrível. Fala para a gente sobre a sua carreira solo. Como é que está? Como é que faz para conciliar? É difícil, porque, especialmente em momentos que os titãs têm muita demanda, como é agora. Mas a minha carreira solo, eu decidi fazer uma coisa bem diferente do que os titãs fazem. Os meus discos solo são uma bossa nova pop. Que é um gênero que os titãs não têm a ver com os titãs, com o grupo de rock, com o pop. E eu me dedico a isso. Agora mesmo tem um disco pronto para ser lançado, que eu estou esperando o melhor momento, passar uma fase, entrar numa fase de calmaria dos titãs para poder lançar. Mas é isso. Dá para conciliar, porque eu não quero deixar de ser de uma banda de rock, entendeu? E também não quero deixar de fazer as minhas coisas. Então, eu vou levando. Tá certo, muito legal. Tem como dar um alô, então, para o pessoal de casa que está assistindo a gente, para o pessoal aqui de Sorocaba e região? Tem. A galera de Sorocaba, fiquem ligados aí nos trabalhos solos que eu ando fazendo por aí. Já gravei uma música com a Rita Lee, que chama Pura Bossa Nova. Foi a última participação que ela fez em disco. Foi no meu disco. É isso aí. Um abração para todos. Tá dado o recado então, hein, galera? Não dá para perder.